Música Uma data que passou a ser comemorada a partir do dia 22 de março do ano de 1992. O dia mundial da água foi recomendado pela ONU, Organização das Nações Unidas. A data já faz parte do calendário dos órgãos públicos, concessionárias de água e esgoto, além de empresas privadas. E sobre este assunto eu converso agora com a consultora técnica do Sistema FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Daniele Coelho já está aqui nos aguardando para a gente ter um bate-papo, afinal de contas se trata de uma data muito importante. Daniele, quero agradecer a sua participação, seja bem-vinda. Obrigada, obrigado pelo convite e realmente é uma data muito importante porque é um bem escasso e talvez pela quantidade que tem desse bem no nosso planeta, isso fica muito vago na consciência da população. Então a ONU nesse sentido, ela vem trazendo essa preocupação, toda essa reflexão para que esse bem seja protegido, para que ele seja conservado em todos os seus usos, independente dele, se for no rural, se for na questão de mineração, se for na questão de geração de energia elétrica, enfim, todos os usos à população urbana que use de uma forma consciente e que tenha dentro dessa consciência que ele é um bem escasso e pode ser que ele venha a nos faltar. Com certeza. E na sua opinião, qual que é a importância de ser comemorado um dia como esse? A água, ela está presente tanto no nosso corpo, 70%, quanto no nosso planeta, dois terços dele é composto de água. Então é inevitável você não ver a grandeza da importância desse recurso natural. E ele também está presente para a manutenção da vida. Então seja na geração do alimento, seja na própria geração da cidade, da energia dessa cidade, seja na conservação da água, do esgoto dentro da cidade. E ela está presente em tudo. Por isso a importância dela. E na verdade tudo que a gente pensa tem água envolvida, né? No dia a dia, a dona de casa, também outras pessoas, os produtores também utilizam muito, eu acho que é essencial para a vida do homem do campo, que precisa sim da utilização correta. E se fizer a utilização correta, melhor ainda, né? É, as boas práticas, elas estão presentes. A tecnologia, ela vem avançando junto com a ciência, para que o uso desse recurso seja de forma sustentável, atrelando todos os princípios de um desenvolvimento sustentável, que é a economia, junto com o meio ambiente e a parte social, que é o próprio homem que usa essa água. Então, a tecnologia, ela vem ao encontro dessa proteção, o desenvolvimento das pesquisas também em relação às melhores formas de utilizar o solo, de forma com que você conserve também o curso, né? O leito desse rio. Muito bem. E agora, voltando um pouquinho mais para o assunto também do homem do campo, né? Os produtores, nossos amigos que nos acompanham, tem uma pergunta bem específica. Como que nós podemos orientar o amigo produtor rural a realizar o trabalho na propriedade, de maneira que consiga preservar esse recurso? O sistema FamaSul, ele representa os produtores rurais do Mato Grosso do Sul. E no sentido de concentrar todas as ações, seja ela de meio ambiente e recursos hídricos, criou-se um programa que chama Radar Ambiental. Então, o produtor, ele recebe em forma de palestra, treinamento, capacitação, seminários, plantões em feiras agropecuárias, toda a orientação para que ele faça um bom uso desse recurso e para que ele também consiga proteger e, mesmo assim, tendo a sua produção ativa. Aproveitando essa deixa que você falou sobre a FamaSul, que dá toda essa assistência, todo esse suporte, é importante também a gente destacar que a orientação pode ser encontrada pelo produtor, pequeno, médio, grande produtor, através do site. Teria algum telefone também de contato? Sim, através do site, é www.famasul.com.br, o telefone é 67-3320-9700. Eu estou no departamento técnico, que contempla todas as temáticas relacionadas ao agro, inclusive o meio ambiente e recursos hídricos, que sou eu que respondo. Ok. E voltando a falar então dessa importância que é a água e também a preservação dela, e, claro, a gente comemora o Dia Mundial da Água, mas também é uma coisa que a gente tem que levar para o resto dos dias se conscientizando e também se sensibilizando com tudo isso. É uma grande importância. O que nós podemos falar sobre os mananciais, aqui especificamente do estado de Mato Grosso do Sul? Os mananciais do estado de Mato Grosso do Sul são riquíssimos. Nós temos abrangência tanto na parte superficial, que são os rios, os córregos, as nascentes, os riachos, e também na parte subterrânea, que são os aquíferos. Então, o estado é muito rico em recursos hídricos. Ele não apresenta ainda conflitos estabelecidos de usos e por usuários em relação a esses mananciais e tem um potencial para geração de energia, geração de alimento gigantesco. Ok. E há um trabalho específico também aí da FamaSul em relação ao cadastramento das nascentes. Isso é verdade? Como é que funciona? Para a gente explicar direitinho para o meio produtor. É verdade. É um programa do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ele... São cinco fases e ele está, sim, dentro do escopo do SENAR, para que o produtor, mais uma vez, seja o protetor do meio ambiente, que é isso que vem acontecendo desde quando começou a exploração do país. Ok. E voltamos a falar também que mais informações o amigo produtor pode encontrar na sessão do portal da FamaSul. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigada, viu? Muito obrigada. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau. Tchau.